Piuma, muito obrigado. O primeiro dia do carnaval foi incrível. Show incrível. Turma incrível. Só aconteceu um imprevisto. Eu fiquei muito chateado. Quando eu tava cantando, meu amigo tava no camarim. E um cara nele falou assim, eu vou fuder o Zé Felipe igual o Fudio Leonardo. Eu não vou pagar. Primeiramente, eu quero falar que eu... Lógico, é meu trabalho. Eu ganho pra isso. Mas eu não canto pelo dinheiro. Eu canto pelo amor que eu tenho pelos meus fãs. E o amor que eu tenho pelo público. O carinho que é recíproco. E se for esse cara que for me pagar, eu não quero receber. Igual ele não pagou meu pai, ele não precisa me pagar, não. Porque, graças a Deus, a gente trabalha demais. E uma hora o recebeiro vem e o dinheiro dele não vai fazer falta pra... Nem fez pro meu pai, nem vai fazer pra mim. É isso. Acho que respeito é tudo. Ele faltou respeito com um amigo meu, cuspiu na cara de um amigo meu. Ele deu só de eu não ter visto. Senão eu é dentro dele. Porque... Pra mim, eu acho...